Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Nele a gente pode confiar O nome que está acima de todos os nomes Não existe outro nome pra salvar A Ele toda honra e toda glória Exaltação e também todo louvor Se você ainda está triste Se alegre na presença do Senhor Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Jesus Cristo é a nossa alegria Também nossa felicidade Quem tem Jesus tem tudo E pode sorrir de verdade Agradecendo ao nosso Pai Criador A salvação que em Cristo Ele nos deu Agradecendo pela nossa vida Em mais um dia que Ele nos procedeu Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus com muito louvor Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo do Senhor? Levante sua mão, dê glória pra Jesus Com muito louvor Levante sua mão, dê glória pra Jesus Com muito louvor Pela fé, o mundo foi criado pela palavra de Deus Excelente sacrifício Abel ofereceu Enoque foi trasladado e não morreu Pela fé, pela fé Noé com a família fez a arca e sobreviveu Abraão teve um chamado e obedeceu Sara depois da idade um filho concedeu Pela fé Afinal o que é a fé? Afinal o que é a fé? Afinal o que é a fé? Certeza do que eu espero Convicção do que eu não vejo Minha fé está em Deus Na luta não presta nejo Afinal o que é a fé? Certeza do que eu espero Convicção do que eu não vejo Pela fé Pela fé Abraão teve um chamado Abraão teve um chamado e obedeceu Certeza do que eu não vejo Certeza do que eu espero Certeza do que eu espero Convicção do que eu não vejo Minha fé está em Deus Na luta não presta nejo Afinal o que é a fé? Certeza do que eu espero Certeza do que eu espero Convicção do que eu não vejo Afinal o que é a fé? Certeza do que eu espero Convicção do que eu não vejo Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece Na aldeia de Betânia algo triste aconteceu Duas irmãs choravam, seu irmão que morreu Depois de quatro dias Jesus apareceu Se crer em verás, a glória de Deus Tirar a pedra foi o que ele falou Nesse momento muita gente duvidou Lázaro vem fora e logo reviveu Se crer em verás, a glória de Deus Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer Entrega na mão dele, deixa ele resolver Ele é dono de tudo, ele tem todo o poder Que o homem não faz, só ele pode fazer Que tiver em sua mão, faça o melhor É com muita luta, derramando suor Creia meu irmão e nunca esquece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece Se acreditar, acontece É Jesus quem nos fortalece Se acreditar, acontece Tudo é possível ao que crer Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha, vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Eu oro por você, você ora por mim Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha, vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Porque sua vitória, ela também é minha Oh quão bom e quão suave é para os irmãos viver em união Como o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão É como o orvalho do monte Hermon sobre os montes de Sião O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre onde tem união Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha, vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Eu oro por você, você ora por mim Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha, vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Porque sua vitória, ela também é minha Ó quão bom e quão suave É para os irmãos viver em união Como o óleo precioso que desce sobre a barba Barba de arão É como o orvalho do monte Hermon Sobre os montes de Sião O Senhor ordena a bênção e a vida Para sempre onde tem união Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Eu oro por você, você ora por mim Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Porque sua vitória ela também é minha Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Eu oro por você, você ora por mim Vamos juntos nessa dobradinha Nessa dobradinha vamos fazer assim Vamos juntos nessa dobradinha Porque sua vitória ela também é minha Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão O Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão O Deus que eu adoro Pastor, Deus levanta Pregador, Deus levanta Cantor, Deus levanta Adorador, Deus procura Os olhos Deus procuram os adoradores Não somente os sábios, aqueles que são doutores Ele procura quem adora com sinceridade Deus está procurando adoradores de verdade Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Ministérios, Deus levanta Ministérios, Deus levanta Missionários, Deus levanta Adorador, Deus procura Os olhos de Deus procuram os adoradores Não somente os sábios Não somente os sábios, aqueles que são doutores Ele procura quem adora com sinceridade Deus está procurando adoradores de verdade Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Eu não teria nascido Ou já teria morrido Se não fosse Deus Se não fosse Deus Desde o ventre da minha mãe Ele me guardou Para um propósito Ele me criou Mas não entendia os planos do Senhor Por sua misericórdia Ele me salvou Ai de mim Se não fosse Deus Ai de mim Se não fosse Deus Eu não teria nascido Ou já teria morrido Eu não teria nascido Ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido Ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria morrido Se não fosse Deus Curou minhas feridas Ai de mim Se não fosse Deus Ai de mim Se não fosse Deus Ai de mim Se não fosse Deus Eu não teria nascido Ou já teria morrido Se não fosse Deus Ai de mim Se não fosse Deus Ai de mim, se não fosse Deus Eu não teria nascido, ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido, ou já teria morrido Se não fosse Deus Eu não teria nascido, ou já teria morrido Se não fosse Deus Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Lembro bem, cada povoado De um povo muito amado Gente que morava ali Da igrejinha que a gente congregava Dos hinos que cantava Que saudade sentia A criançada brincava livremente Feliz e contente Todo mundo em paz Hoje tudo está mudado Só lembranças do passado Tempos que não voltam mais Porque ele vive Posso crer no amanhã Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Lembro com muita saudade Lembro com muita saudade Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Lembro com muita saudade Naquele tempo não tinha rua asfaltada Nem água encanada Nem água encanada Com segurança Com segurança ninguém se preocupava Porta era de me assava Ninguém me enchia a mão Glória, glória, aleluia Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Minha terra, minha cidade Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Hoje, distante onde estou Peço ao Senhor Pra nosso povo guardar Também eu oro Pela humanidade Que a fraternidade Entre nós venha a reinar Você que está ouvindo esta canção Abra seu coração Pra Jesus Cristo entrar Receba Ele como Salvador Lá no seu reino de amor Um dia descansar O rei está voltando O rei está voltando Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade Lembro com muita saudade Lembro com muita saudade Minha terra, minha cidade 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 Mãe, minha terra, minha cidade Mãe, eu era pequeno Mas eu não esqueci Das suas orações De joelhos dobrados Com rosto molhado Tu oravas por mim Mãe, eu era pequeno Quando a senhora Quando a senhora Pra mim assim falou Deus Deus abençoe o meu filho Pra que ele cresça Pra que ele cresça No caminho do amor Mãe, sou teu fruto No coração, amor Sou teu sorriso Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe, sou teu fruto No coração, amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mamãe, eu era pequeno Mas eu não esqueci Das suas orações De joelhos dobrados Com rosto molhado Oravas por mim Mãe, eu era pequeno Quando a senhora Pra mim assim falou Deus abençoe o meu filho Pra que ele cresça No caminho do amor Mãe, sou teu fruto No coração, amor Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãe, sou teu fruto No coração, amor Sou teu sorriso Sou teu sorriso Tu és meu abrigo Na hora da dor Mãezinha Mãe, sou teu amor Mas a fé Mas a fé sempre guardou Passou grandes provações Mas com fé e oração A vitória alcançou Agora de cabeça branca Agora de cabeça branca Guarda firme a esperança De estar com o Senhor Sua vida Sua vida de oração Cabeça branca Cabeça branca Calo no joelho Sua vida serve de um espelho Contigo Contigo tenho muito Contigo tenho muito que aprender Os filhos Os filhos já estão criados Muitos já estão casados E netinhos já ganham Com a família reunida Vê sua missão cumprida Vê sua missão cumprida E pede ao Senhor Pra que os livre do mal E guarde no seu amor Sua grande alegria Sua grande alegria Será ver todos um dia Servindo ao Senhor Cabeça branca Cabeça branca Calo no joelho Sua vida serve de um espelho Sorriso de quem sabe o que é viver Cabeça branca Cabeça branca Calo no joelho Sua vida serve de um espelho Contigo tenho muito que aprender Cabeça branca Cabeça branca Calo no joelho Sua vida serve de um espelho Sorriso de quem sabe o que é viver Cabeça branca Cabeça branca Calo no joelho Sua vida serve de um espelho Contigo tenho muito que aprender Cabeça branca Cabeça branca Eu amo você Cabeça branca Eu amo você 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 É pra lá que eu vou Eu amo você É pra lá que eu vou Eu amo você É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou O céu se abrindo, a igreja subindo e eu vou Jesus está voltando, estou esperando e eu vou É pra lá que 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 eu vou O céu se abrindo, a igreja subindo e eu vou Jesus está voltando, estou esperando e eu vou É pra lá que 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 eu vou Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande prado A voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro É pra lá que eu vou 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 Com seu povo viveu Lá fez poucos milagres Nele quase ninguém creu Mas em outras regiões Creram no Filho de Deus Profeta não tem honra No meio do céu O preço de um chamado Profeta tem que pagar Quem chamou de capacita Não queira recuar Deus está te contemplando E vai te socorrer O Nazareno venceu Nele você vai vencer Ele sendo Nazareno No seu povo viveu Já fez poucos milagres Nele quase ninguém creu Mas em outras regiões Creram no Filho de Deus Profeta não tem honra No meio dos seus Profeta não tem honra No meio dos seus Profeta não tem honra No meio dos seus No meio dos seus Ainda que eu falasse Ainda que eu falasse A linguagem dos anjos Ainda que eu tivesse Ainda que eu tivesse a fé Pra transportar os montes De nada valeria Se eu não tivesse o amor O amor jamais acaba Só faz bem O amor não tem inveja De ninguém O amor não se alegra Com a maldade Com a maldade Mas se regoceja Com a verdade O amor é paciente Tudo crê Tudo espera Não se alegra Com a injustiça Não se exaspera Não se exaspera Permanece a fé Esperança E o amor Mas o maior dos três É o amor Ainda que eu tivesse a fé Pra transportar os montes De nada valeria Se eu não Tivesse o amor O amor jamais acaba Só faz bem O amor não tem inveja De ninguém O amor não se alegra Com a maldade Mas se regoceja Mas se regoceja Com a verdade O amor é paciente Tudo crê Tudo crê Tudo espera Não se alegra Com a injustiça Não se exaspera Não se exaspera Não se exaspera Permanece a fé Esperança Permanece a fé Esperança E o amor Mas o maior dos três É o amor Permanece a fé Permanece a fé Esperança E o amor Mas o maior dos três É o amor Pelo Maranhão vivo a viajar Viajo pela terra Pelo céu E pelo mar Cantando Louvando a Deus Rap com a sua Ainda vou voltar Lá em Bacuri Ainda vou cantar Juntamente Com os irmãos meus Lá em Porto Rico Vou de coração Cidade de Pinheiro Vê cada irmão Maranhãozinho Eu vou cantar Junto com a mocidade Estou de volta Para São Luís Que é a minha cidade São Luís Patrimônio Da humanidade São Luís Jesus te ama De verdade De verdade Estou de viagem Estou de viagem Saindo de São Luís Passar em São Vines Açaí Lá de Imperatriz Carolina E depois Barrado Corda Pedreiras Corota São João dos Patos Matões e Timon Fazendo a minha rima Sem sair do tom Depois da ponte Já cheguei em Teresina Até aqui Tá tudo bem Pego a BR-316 Pego a BR-316 Pego a BR-316 Vou parar lá em Belém São Luís São Luís Patrimônio Patrimônio Da humanidade São Luís São Luís Jesus te ama De verdade De verdade De verdade São Luís São Luís São Luís São Luís Jesus te ama De verdade De verdade De verdade De verdade Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu Salvador Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu Salvador Quando a luta dessa vida Vier te abater E o pessimismo, a vitória Tentar te esconder Não ligue para isso Esqueça e cante assim Tudo, tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu Salvador Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu Salvador Meu Salvador Quando a luta dessa vida Vier te abater E o pessimismo, o meu Senhor E o pessimismo, a vitória E o pessimismo, a vitória Tentar te esconder Não ligue para a luta que me fortalece Tudo, 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 tudo posso naquele Que me fortalece Tudo, 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 tudo posso naquele Tudo, tudo posso naquele Que me fortalece Jesus, o meu Senhor Meu Salvador Levante o braço e declare irmão Conjace Mário Conjace Mário Pra toda essa nação Quero ver você cantando esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Há tempo para tudo nessa vida O tempo da chegada e o da partida Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de nascer Tempo de morrer Há tempo para tudo E o tempo de cantar E o tempo de cantar chegou Levante o braço e declare irmão Conjace Mário Pra toda essa nação Quero ver você cantando esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Há tempo para tudo nessa vida O tempo da chegada e o da partida Tempo de plantar Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de morrer Tempo para tudo E o tempo de cantar chegou Levante o tempo para tudo nessa vida Levante o braço e declare irmão Conjace Mário pra toda essa nação Quero ver você cantando esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Cante esse refrão Cante esse refrão Felicidade é ter Jesus no coração Felicidade é ter Jesus no coração Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E confiamos E oramos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons A tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar Mas se a gente colocar Se a gente colocar Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sim Mario Eu não teria Nascido Ou já teria Morrido Se não fosse Deus Eu não sei qual é a tua realidade Eu não sei o que você tem passado Eu sei que às vezes Alguém olha as tuas lágrimas E às vezes não entende Mas Deus entende Deus conhece cada lágrima Hoje eu estou aqui gravando esse DVD E eu não posso deixar de testemunhar para você Aqui diante de você está um milagre Tanto quanto você também é um milagre Do jeito que Deus me resgatou Exatamente do munduro Para me fazer estar aqui hoje Não sei qual é a tua realidade Mas se for parecida com a minha O Deus que fez isso na minha vida Quer fazer na sua também A Bíblia diz que Ainda que o teu pai e tua mãe te desamparar O Senhor não te desprezará Esse que está aqui hoje Gravando esse DVD Ele foi abandonado pelo pai Sobreviveu a um aborto Sofreu as maiores dificuldades na infância Era um humilde pescador Mas Deus Deus levantou-me Aqui estou E eu não quero falar de mim Eu quero falar de Deus E quero falar do que Ele pode fazer por você Não só pode Mas Ele quer fazer por você E você me diz Ah, mas a minha vida é tão difícil O que é que eu vou fazer Para que isso aconteça comigo A primeira coisa que o homem precisa fazer, amigo É reconhecer que é pecador Depois de reconhecer que é pecador A segunda coisa É reconhecer que o sacrifício que Cristo fez na cruz Quer merecer a eu Quer merecer a você Depois de reconhecer essas duas coisas Falta a terceira Essa você, depois de ter reconhecido É só abrir a boca E confessar Recebendo Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador da sua vida Isso vai mudar totalmente a sua vida Isso vai mudar totalmente a sua história Porque para Deus Para Deus O impossível Torna-se possível Se você está vivo E é claro que você está vivo Senão você não estaria me vendo Eu quero te dizer que para Deus Enquanto a vida há esperança Não se entregue Não se entregue Aos problemas Ao fracasso A depressão Ao desprezo Mas se entregue para Deus Se entregue para Deus Porque se você se entregar para Ele É Ele quem vai mudar a história da sua vida Como mudou a história da minha vida Eu quero fazer uma oração Eu quero fazer uma oração com você agora Que pode estar me assistindo E eu quero te dizer A sua luta A sua dificuldade Pode até ser do tamanho Que era minha Mas não maior E o Deus que me deu a vitória É o mesmo que vai te dar a vitória Se você não somente Entregar a sua vida a Ele E obedecer a palavra dEle Isso é que faz toda a diferença Na vida do homem E na vida da mulher Coloque sua mão aqui em direção a minha Eu quero orar por você Se você reconhece que é pecador Se você reconhece O sacrifício de Cristo Agora faça essa oração de confissão comigo Diga assim Senhor Jesus Eu quero te receber Como meu Senhor e Salvador Reconhecendo que sou pecador E reconhecendo o teu sacrifício em meu lugar Me recebe como teu filho Escreve o meu nome lá no céu Porque eu quero morar eternamente contigo Eu quero ser um vencedor nesta terra E eu sei que para ser vencedor Eu preciso do Senhor Mas eu quero ser mais do que vencedor Porque eu quero vencer aqui E eu quero ter o céu como herança E depois de você ter feito essa oração Agora é só você buscar o crescimento Três coisas para encerrar Para você crescer diante de Deus Primeira dela Leia a Bíblia Segunda coisa Faça orações a Deus E a terceira Procure uma igreja para você congregar E aí eu sei que Deus vai te dar o crescimento E você vai ser um canal de bênção Para a vida de muitas gentes Porque muita gente precisa de você Muita gente espera por você Ai de mim Ai de mim Se não fosse Deus Eu não teria nascido Ou já teria morrido Se não fosse Deus A ti Senhor a honra A ti agora em todo o louvor Pelos séculos dos séculos E defende também Amém 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 Amém